Olá, em entrevista à imprensa, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvate, detalhou as mudanças no orçamento da União de 2014. Ela falou, em especial, sobre o caso das emendas parlamentares. Cerca de 98% delas já foram encaminhadas para os ministérios analisarem. Veja como foi. Gostaríamos de apresentar para vocês o resultado deste nosso trabalho de início de ano nesta nova modalidade de orçamento relacionado às emendas. O Congresso Nacional aprovou na LDO a questão do orçamento impositivo para as emendas. Isto obrigou a que nós tivéssemos toda uma modificação nos procedimentos, na organização para poder dar conta desta nova modalidade de execução das emendas parlamentares no orçamento da União. Isto nos remeteu, inclusive, a iniciar o nosso trabalho, mesmo antes do orçamento ter sido sancionado. O orçamento foi sancionado no final de janeiro e, antes disso, nós já estávamos, desde a primeira semana de janeiro, nós já estávamos num trabalho intenso entre Ministério do Planejamento e Secretaria de Relações Nacionais para organizar todo o fluxo, toda a montagem de sistemas novos para monitoramento, para acompanhamento e para poder cumprir a risca e sem qualquer tipo de risco, o orçamento impositivo. Além deste procedimento, além deste procedimento de mudanças de sistemas e de acompanhamento, nós também tivemos o cuidado de, antes da publicação da portaria, regulamentando os prazos, os procedimentos, nós realizamos reuniões com todos os secretários executivos dos ministérios aonde existem emendas para serem executadas, emendas de parlamentares. Reunimos todas as assessorias das bancadas. Foram mais de 700 pessoas, né, Claudinei? E em quantas reuniões, o total? Eu acho que... 22 reuniões entre Câmara e Senado, né, aonde mais de 700 assessores de parlamentares participaram, né, destas reuniões, aonde foi dada toda a orientação, toda a instrução de como é que seria, né, o procedimento, a inscrição da emenda, o detalhamento, né, a especificação de para qual município, para qual órgão, né, se é prefeitura, se é entidade, se é governo do Estado, isso tudo tem que estar agora, né, já apresentado com um detalhamento bastante minucioso. Realizamos também reuniões com os líderes dos partidos, reuniões com o presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, para, né, dar ciência de como é que seriam os procedimentos. Editamos uma cartilha, né, com as orientações que foi distribuída, entregue a cada um dos parlamentares, para que eles, né, soubessem de como é que iria ser os procedimentos. E nós estamos comemorando que com todo este trabalho, né, que nós estamos agora de aproximadamente quase 45 dias, nós estamos comemorando que, apesar do procedimento ser novo para todos nós, para o governo e para os parlamentares, mas nós já estamos na antivéspera, né, já desde ontem, com aproximadamente 98, mais de 98% das emendas dos parlamentares que estão no orçamento de 2014, entregues, identificado, né, com todos os dados necessários, desde CNPJ, de qual é o órgão, qual é o valor, qual é a finalidade, entende, da aplicação desta emenda. São, já foram, né, entregues emendas no total de 8 bilhões 708 mil reais, né, para um total, está faltando, aliás, 8 bilhões 619 milhões, para um total de 8 bilhões 708, que é um montante, né, de emendas que os parlamentares têm direito no orçamento impositivo. Por que que é fundamental nós seguirmos este calendário? Porque, além do orçamento ser impositivo, foi aprovado também que, caso haja impedimento técnico, ou seja, por algum motivo, dentro das exigências técnicas para poder empenhar aquela emenda, havendo impedimento, o parlamentar tem o direito de poder fazer a substituição daquela emenda. E é por isso que nós tivemos que nos adequar a este prazo, né, extremamente exíguo de, com menos de duas semanas, né, praticamente duas semanas, três semanas do início do trabalho legislativo, já estarmos com todas as emendas identificadas, porque agora os ministérios vão fazer análise, vão ser apresentados, né, o plano de trabalho, vai ser, né, feito a análise para saber se há ou não impedimento técnico. Na lei de diretrizes orçamentárias, nós temos 120 dias para fazer esta análise e aí o Congresso será informado daquilo que tem impedimento técnico e os parlamentares nos apresentarão a proposta de troca de emendas que terá que ser feito na forma de projeto de lei que a Presidenta deverá enviar ao Congresso Nacional para eles aprovarem, certo? Então, os prazos que nós tivemos que cumprir e as exigências, né, que nós fizemos ao longo de janeiro e fevereiro, junto a todas as bancadas, todos aos parlamentares, era exatamente para cumprir no rigor da lei que eles aprovaram da possibilidade não só, né, da exigência do impositivo, mas com a possibilidade de troca caso a emenda tenha algum impedimento. Eu vou dar um exemplo bem concreto, né, a emenda é para ser colocado um equipamento numa determinada unidade básica de saúde. Pela norma do Ministério da Saúde, aquela unidade básica de saúde não comporta aquele tipo de equipamento, certo? Então, é um impedimento técnico. Não é possível colocar aquele tipo de equipamento naquela unidade básica de saúde. Então, o parlamentar, ele pode fazer uma adequação na emenda ou trocar, né, a unidade básica de saúde, o município, ou pode até trocar de Ministério, dependendo o caso, mas isso tudo só pode ser feito por alteração legal. Então, nós precisaríamos ter a proposta de mudança para ter o projeto de lei aprovado a tempo de executar conforme determinado, né, pela própria LDO. Então, foi esse o trabalho. Eu quero aqui registrar que, apesar de ser uma grande inovação para todos nós, né, foi uma inovação para nós, enquanto governo, para todos os ministérios, as suas equipes tiveram que trabalhar muito, fazer as adequações, mas também para os parlamentares, porque aquilo que os parlamentares iam definindo ao longo do ano, né, por exemplo, os parlamentares iam definindo as cidades, os municípios que, quando eles fazem aquela emenda mais ampla, infraestrutura no Estado tal, né, e depois eles escolhem os municípios aonde será aplicado aquele recurso, sem o orçamento impositivo eles faziam isto ao longo do ano, conforme ia saindo, né, as autorizações para empenho. E agora não, eles tiveram que fazer isto tudo de uma única vez, né, ou seja, eles pegaram o valor, o montante das suas emendas e tiveram que identificar, né, de imediato a destinação. Então, foi também para os parlamentares um grande exercício de novidade, né, de inovação em termos da própria execução das suas emendas. Mas, eu acho que aí a parceria extremamente, né, positiva que nós tivemos entre os ministérios, entre as assessorias e os próprios parlamentares, nos dá, né, o direito, eu diria até, de comemorar que dois dias antes, né, do prazo final para a entrega, né, da listagem das emendas identificadas adequadamente, conforme as exigências da LDO, já esteja, né, neste percentual aí de mais de 98%. Tá? Então, era isto que a gente gostaria aqui, né, de deixar explicitado e agora me coloco à disposição para qualquer questionamento. Ministro, é Ricardo do Estado de São Paulo. Qual que é a previsão para o empenho dessas emendas? Em tese, o governo tem até 31 de dezembro para empenhá-las. É, excelente. O governo trabalha com algum calendário para empenhar X%, metade, no primeiro semestre, levando em conta que é um ano eleitoral e os parlamentares não poderão ter as emendas pagas no período eleitoral, ou isso vai ser deixado para o segundo semestre? Existe alguma previsão disso? Normalmente, em ano eleitoral, é claro que a autorização dos empenhos, ela vai acontecer ao longo do ano, né, e é claro que haverá, como sempre aconteceu em ano eleitoral, um apelo para a junta orçamentária no sentido de a gente ter a maior parte dos empenhos realizados antes daquele calendário, né, inclusive da legislação eleitoral que proíbe, né, a partir do, né, com menos de três meses, né, antes da eleição. Agora, digamos assim, o desembolso, né, da autorização para empenho, isto será ao longo do ano, até 31 de dezembro. Nós podemos chegar a isso, agora vai depender bastante, né, da questão econômica e da possibilidade disto vir a acontecer. Eu quero dizer que eu sou advogada de que a gente possa ter o máximo possível de empenho feito no primeiro semestre, até porque vocês mesmos já levantaram, né, a questão de que ano eleitoral é mais adequado, digamos assim, que aconteça no primeiro semestre, porque durante três meses há um impeditivo legal, né, para que aconteça. Ministra, amanhã deve sair o anúncio do contingenciamento. Esse valor está totalmente garantido? A LDO aprovada pelos parlamentares estabelece no parágrafo 5º do artigo 52, que é o artigo do orçamento impositivo, eu vou, inclusive, fazer a leitura de conforme a lei que eles aprovaram, tá? Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no caput deste artigo, né, que é a totalidade das emendas, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Então, eles mesmos aprovaram de que, a depender da reestimativa da receita e da despesa, no mesmo percentual que será feito para as demais, também poderá ocorrer, né, o contingenciamento. Se irá ou não, esta é uma deliberação que será anunciada amanhã. Mas, de qualquer forma, é sempre bom realçar que eles aprovaram esta possibilidade. Houve uma dúvida se, dentro dessa possibilidade de contingenciamento, as emendas para a saúde também proporcionalmente seriam reduzidas. Então, a gente ainda não tinha ficado claro se, com o contingenciamento, as emendas para a saúde ficam congeladas, que seria aquele valor, ou se, proporcionalmente, elas também serão reduzidas de acordo com a reestimativa de receita? Nós não tivemos, no Ministério da Saúde, é o único ministério que está com o seu orçamento podendo ter execução. Todos os demais estão aguardando o decreto amanhã. Então, eu vou aguardar o decreto amanhã para ter esta definição. Só não ficou claro se, até esse momento, a reestimativa do cálculo das emendas, essas emendas vão ser congeladas, no caso, os valores das emendas parlamentares vão ser congeladas no que tange à saúde ou podem ser reduzidas? Isso já ficou claro pela junta ou não? Eu vou aguardar esta decisão amanhã. Eu não tenho... A informação que eu lhe dei apenas é de que o orçamento da saúde, ele está, tanto que o Ministério da Saúde, por exemplo, nós tivemos algumas emendas que foram autorizadas o ano passado e que, por problema operacional, aquelas últimas horas, lá do dia 31, acabaram não sendo empenhadas, a saúde, por exemplo, já agora na virada de janeiro para fevereiro, já empenhou alguns valores destes que eram, digamos, devidos do ano passado. Nenhum outro ministério pôde fazê-lo porque está aguardando o decreto da presidenta. Ministro, só, na verdade, duas dúvidas que ficaram. Existe uma preocupação no Congresso em relação ao Ministério da Saúde. Ele vai ter um volume significativamente maior de emendas para lidar este ano. O Ministério que vinha apresentando dificuldade para processar os convênios, mesmo quando a LDO estabelecia menos do que metade. Como que está isso, vai ter aumento de pessoal que vai tratar dessa área no Ministério da Saúde, alguma forma para tentar fazer eles cumprirem esse prazo, que é um prazo bastante exíguo, levando em conta o volume de recursos que eles vão... Todos os ministérios readequaram os seus procedimentos, as suas equipes para poder dar conta desta nova modalidade. Qual é a grande diferença desta questão do orçamento impositivo para a forma como eram executadas as emendas anteriormente? É que amanhã, quando completar o prazo, todos os ministérios, depois da... nós vamos fazer uma checagem, né, desta validação, todos os ministérios terão ainda no mês de fevereiro já a lista completa de tudo que eles terão que analisar para empenhar em 2014. No ano passado, por exemplo, aconteceu de ser encaminhado autorização para empenho de emenda na saúde até nos últimos dias de dezembro. Então, o fluxo anterior acabava, de uma certa forma, propiciando uma maior dificuldade na análise, né, porque às vezes acumulava mais num período, mais na reta final, né, do mês de dezembro e tal. De agora, com essa nova modalidade não tem este, digamos, este acúmulo, né, para a reta final, ou seja, durante todo o ano de 2014, os ministérios, inclusive o Ministério da Saúde, que vai ter um volume muito maior de emendas, vai poder, né, analisar, fazer a solicitação dos documentos, né, das exigências legais para poder empenhar as emendas. Ministra, desculpa. Não está ligado, Jefferson. Estou falando com a senhora para perguntar sobre um outro assunto. A Câmara deve começar, pode começar hoje a votação do Marco Civil. Teve uma reunião agora, no final da manhã, começo da tarde, com as teles, isso dá segurança e tranquilidade para o governo para que seja aprovado ainda hoje, a senhora, esse projeto? Olha, a reunião foi extremamente positiva, tinha ficado alguma coisa em dúvida a respeito do acordo que tinha sido firmado entre o relator e as teles, isto foi ajustado, inclusive será feita uma correção para que não paire qualquer dúvida no texto da justificativa, né, do parecer do relator e as teles, inclusive, saíram da reunião com a, pelo menos anunciando que se pronunciariam, inclusive de forma pública, através de nota, apoiando o relatório do deputado Molon, né, dizendo que dentro do que foi possível construir de acordo, o projeto relatado, né, na forma pelo deputado Molon, contempla o, o, as questões que eles levantaram. Com esta, com esta, restaurado este acordo, nós temos um número significativo de partidos que também já haviam sinalizado apoio, né, ao relatório do deputado Molon, há apenas uma divergência de algumas bancadas que pediram, né, a possibilidade de fazer o destaque, poder votar separadamente do relatório, a questão do data center, da exigência do data center no Brasil. Como todos concordam, é, né, apoio total à questão da obrigatoriedade da legislação brasileira para tudo aquilo que transitar pelo Brasil, envolvendo brasileiros, ou passagem ou coleta de dados pelo Brasil ter a vigência da lei brasileira. Nós entendemos que vai depender agora do entendimento nessa questão do data center da maioria, né, no plenário. Então, nós estamos, eu diria, preparados para a votação no dia de hoje. A Câmara acabou tendo no dia de hoje uma pauta bastante intensa, né, tinha sessão de manhã para destaques do CPC, à tarde marco civil, à noite PECs, duas PECs, né. Mexer na Constituição é algo que a gente deve fazer sempre com muito cuidado, fazer duas num único dia, né, até pedir para o presidente, o Henrique, ele estava lá, nós fizemos também uma reunião no Ministério de Minas e Energia sobre o marco da mineração, eu até pedi, né, ao Henrique, uma PEC por vez já seria bastante adequado, né, é bom a gente cuidar um pouco de não alterar com tanta frequência a Constituição brasileira. Paulo Vito, repórter da Agência Brasil. Eu queria saber se vocês, esses 90, quase 90, mais de 98%, vocês têm o número das emendas, não só o valor, e se, bom, esse foi o primeiro passo, né, os deputados apresentarem e a SRI encaminhar. Se vocês acreditam que os próximos passos a serem cumpridos pelos ministérios e pelas, depois pelas prefeituras, eles, vocês têm, estão otimistas com esses prazos, já trabalham com alguma alteração, caso se enrole, algo nesse sentido. Da mesma forma como nós fizemos o trabalho com os líderes, com os assessores de todas as bancadas, nós também fizemos um trabalho junto às entidades municipalistas, né, com a Associação Brasileira de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios. Inclusive mandamos toda a orientação para eles, os prazos, nós, portanto, tudo que a gente tinha, né, ao nosso alcance para informar e dar clareza e transparência nos procedimentos, fizemos. Os prazos agora são o seguinte, né, até 20 de fevereiro, a Secretaria de Relações Institucionais manda as indicações de tudo que nós recebemos, temos, agora a gente separa por ministério, né, estes 8 bi e 619 milhões, então vai ser separado por ministério, nós vamos mandar conforme eles nos mandaram, né, o CNPJ, o município, qual é a obra ou o investimento, no que vai ser aplicado, o valor. Aí, até o dia 24 de fevereiro, os ministérios cadastram indicações no SICOMB, então isso tudo vai ter que ser registrado no sistema de convênios. Até 21 de março, os indicados, né, as prefeituras, as entidades, têm prazo para cadastrar as propostas do SICOMB, tá. E até 8 de maio, os ministérios apontam no sistema de orçamento e planejamento da Secretaria, né, de orçamento, a SOF, né, impedimentos técnicos insuperáveis. Portanto, do dia 21 de março até o início de maio, as prefeituras vão apresentar plano de trabalho, documento, o que é, prefeituras e entidades, né, o que é necessário. Portanto, eu não diria que é um prazo elástico, mas é um prazo bastante razoável, principalmente porque eles todos já foram alertados desde o início de fevereiro, né, então já estão todos sabendo que terão que fazer o procedimento para poder viabilizar, né, o empenho da emenda. Ah, o número de emendas? Aqui, né. Pode até, de repente, fornecer depois. Depois, 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 fornecer, né, que é isso aí a gente... Boa tarde, ministra Catarina do Globo. Ontem o governo teve que lançar a mão de uma estratégia de esvaziar a sessão do Congresso para evitar a votação do veto, por não ter segurança de que o veto seria mantido. Eu queria saber como é que o governo está trabalhando agora, se está atuando aí para reverter esse quadro, negociando, tem esperança de que isso possa ser revertido ou se cogita ter que lançar a mão novamente desse recurso, na próxima vez que isso entre em votação. Eu tenho uma divergência de avaliação sobre este procedimento. Em primeiro lugar, porque o Senado, pelos levantamentos feitos e até pelo apoio para aquela nova redação do projeto que foi, inclusive, protocolado ontem, mantendo para a região norte, para a região centro-oeste, os critérios já aprovados, porque realmente é uma região, são duas regiões onde nós temos situações muito concretas, de grandes distâncias, de situações onde há realmente uma necessidade real e concreta de desmembramento e de criação de novos municípios, diferenciando a região nordeste e dificultando ainda mais na região sul e sudeste. Pelo levantamento e pelas indicações que os parlamentares, que os senadores nos deram, havia número para a manutenção do veto. Tanto que teve líder da Câmara que explicitou isto no microfone. Nós não podemos votar hoje porque hoje nós vamos perder. Tanto que não chegou, tinha quórum no painel do Senado, eu não sei se 66 votos no painel do Senado, e o Senado não sequer teve a oportunidade de votar o requerimento, porque eles não deixaram nem votar o requerimento. Os partidos entraram em obstrução. Até porque nem todos os senadores estavam no plenário, mas não significava que eles não estavam na casa, não estavam nos seus gabinetes. Então, há no mínimo uma controvérsia se era porque a Câmara fez a análise de que corria alto risco de perder, ou se realmente não tinha parlamentares no Senado em número suficiente para poder fazer a votação, porque eles sequer permitiram aos senadores votarem o requerimento, quanto mais o veto. Bom, então eu agradeço. Você acompanhou a entrevista da ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat. Ela falou sobre as mudanças no orçamento da União, em especial no caso das emendas parlamentares. Cerca de 98% delas já foram encaminhadas para os ministérios analisarem. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí